Vem implorar o perdão do Sr. Álvaro. Branca insistiu em vir e eu não podia deixá-la sozinha nesta situação. Bom dia, Dona Estela. Eu estou desesperada. Meu filho quer viajar para Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, e está ardendo em febre. Eu imploro, Sr. Álvaro. Não viaje, por favor. Com a saúde assim debilitada, é uma temeridade fazer viagem tão longa. É tudo por minha culpa. Rosmissi agiu muito mal, Branca. Usou de má fé.